Estamos de volta com Hoje em Dia e no Você e o Doutor de hoje nós vamos falar sobre pneumonia. É a terceira doença que mais mata no mundo. São 2 milhões de pessoas que morrem por ano e essa doença atinge a todas as idades. Recentemente nós perdemos o Calbi Peixoto e amanhã eu iria gravar um Tisse Visita com a Taeme e o Tiago e a Taeme foi diagnosticada com pneumonia. Eu queria saber, doutor, essa doença é muito fatal? É uma doença que a gente tem que cuidar com muito carinho, principalmente agora, no inverno. A gente chegou nessa temperatura maluca, né? Então algum órgão no nosso organismo sempre sofre. E um dos órgãos que mais sofre é aqui, ó. Esse órgão que estou mostrando aqui, o pulmão. O pulmão tem a traqueia, é o ar que desce aqui. Aí se ramifica no brônquio esquerdo, que entra no pulmão esquerdo. E o brônquio direito, que entra no pulmão direito. Aqui agora, lá dentro do pulmão, a gente está lá dentro, olha. Aqui tem os brônquios, está vendo? Esses brônquios é que levam o ar lá para dentro do pulmão. E aqui, de repente, você vai ver dentro do pulmão agora o alvéolo, que é onde tem a troca gasosa. Esse alvéolo pode se encher de secreção. Você não consegue pôr essa secreção para fora. Essa secreção pode infectar e começar a pneumonia. Então a pneumonia é um quadro infeccioso pulmonar. E eu vou mostrar agora, numa arte que vocês vão ver em casa, como que acontece normalmente o nosso pulmão. Olha, o ar está entrando no pulmão. Lá dentro é o alvéolo. Essas bolinhas que vocês estão vendo, é o movimento do oxigênio. O oxigênio está em amarelo, está entrando. E o branquinho é o CO2 que está saindo, está vendo? Isso é a respiração normal. Agora vocês vão ver a respiração sendo feita de uma maneira normal. Normalzinho. De repente, pode começar a ter um processo infeccioso, inflamatório no bronco, aquela coisinha branca que vocês estão vendo no alvéolo. Aí, são os glóbulos brancos que vocês estão vendo. Os leucócitos, lá dentro, comendo as bactérias, os fungos. Isso é a nossa defesa, está vendo? Porque todo o ar que você respira, está contaminado. De repente, esses glóbulos não conseguem mais defender o nosso corpo contra essas bactérias e fungos, essas agressões. E isso vai começar a minar a nossa imunidade. De repente, esses glóbulos brancos não conseguem mais vencer a infecção. E olha o que está acontecendo agora. Essa começa a acumular secreção, pus, muco. E essas bactérias tomam conta do alvéolo. E começa, então, o processo infeccioso chamado de pneumonia. Agora, doutor Esprosso, muita gente confunde a pneumonia com a gripe mais forte. Como é que a gente pode diferenciar esses dois quadros? Então, normalmente, a gripe, a gente vê primeiro os sintomas da pneumonia, né? Como a gente está vendo. Você tem febre muito alta, tosse, dor no peito. A pressão arterial pode começar a cair. A pessoa começa a ficar muito fraca, com mal-estar generalizado. Começa a piorar muito com falta de ar, porque o catarro fica lá dentro. Essa secreção muco-purulenta não sai. E aí, você, às vezes, pode ser que tenha que ir para o hospital. Então, tem casos em que sua pressão arterial cai muito. E você tem muita falta de ar, não consegue respirar. Muitas vezes, você precisa ir para uma UTI. Você tem que ser entubado. Isso em casos mais graves. Mas, a pneumonia, os principais sintomas são febre alta, tosse e dor no peito. Agora, será que a pneumonia, logo após uma grande friagem, tem vários mitos e verdades que a gente vai descobrir aqui junto. Só que, antes, a Aninha tem um recado. E hoje em dia, está de volta. E no Você e o Doutor, o assunto de hoje é pneumonia. É a terceira doença que mais mata no Brasil, perdendo apenas para o infarto e para o AVC. Doutor Esproz, a gente já falou dos sintomas. Agora, quais são os fatores de risco da pneumonia? Você sabe, Renatinha, que é no mundo que acontece esse caso de mortalidade. O mundo inteiro sofre com esse mal. E só vale a pena dizer que é uma das primeiras causas de internação hospitalar aqui no Brasil. É a pneumonia. É a pneumonia. E olha, os fatores de risco, o cigarro é um dos mais importantes. Quem fuma sempre tem os brônquios inflamados. E isso pode levar a um quadro de pneumonia. A bebida alcoólica, crônica e contínua, faz com que a tua defesa caia muito e você fica propício à infecção do pulmão. Quem usa muito ar-condicionado, precisa ter uma mania de sempre mandar limpar o ar-condicionado. Nos Estados Unidos, na década de 70, na cidade de Chicago, os legionários pegaram no ar-condicionado uma bactéria chamada legionela. Ficou o nome para os legionários. E essa legionária existe em todo lugar que tem ar-condicionado. Resfriado, mal cuidado. Resfriado tem que ser bem cuidado. Tem que estar curado para você fazer atividade física, levar a tua vida. Senão, pode abaixar a imunidade e levar a pneumonia. Finalmente, as mudanças bruscas de temperatura. No verão, muito quente. E no inverno, muito frio. O nosso corpo não está acostumado a lidar com esses extremos. Tua imunidade cai e você pode pegar a pneumonia. Agora, doutor, tem vários tipos de pneumonia. Eu tenho uma dúvida antes. Quem tem doença crônica? Por que geralmente, quando vem a óbito, tem um quadro ali no meio de pneumonia? A doença crônica, Renata, que você lembrou muito bem, doença de coração, doença renal, diabetes, problemas neurológicos, todos eles abaixam muito a defesa do nosso corpo. E isso faz com que o nosso pulmão, que está respirando esse ar 24 horas, ele se contamine com mais facilidade. Essa é a causa principal. E aqui os tipos de pneumonia, em crianças, é o vírus. O vírus sensicial respiratório é muito importante. O fungo, a gente nunca pode esquecer, quem tem passarinho em casa, pombo, precisa tomar cuidado, porque esses bichinhos, eles têm fungo. E você pode respirar. Pessoas que vão em caverna, tomem cuidado com as fezes do morcego. O morcego tem um fungo que vai para o pulmão, de uma doença chamada histoplasmose, que é muito séria. Já as bactérias, o principal é o pneumococo, que é o streptococcus, que ocorre muito. E, finalmente, a pneumonia química. Ninguém fala muito sobre isso, mas os agrotóxicos, os vapores, a fumaça e o incêndio. As vítimas de incêndio, como aquele de Santa Maria, que mais de 200 pessoas morreram, foi por pneumonia química. Entendeu? Isso é muito importante. Agora aqui, doutor, a gente está mostrando um raio-x. Estamos mostrando aqui um pulmão saudável. E ali temos o raio-x de um pulmão doente. O doutor vai explicar para a gente o que é essa mancha aqui. Também ele vai falar sobre os mitos e verdades da pneumonia, só que a Ana tem um recadinho para a gente. Em um minuto a gente já volta. Aninha, vem para cá agora, porque o doutor vai nos explicar sobre esse pulmão doente, que tem essa manchinha aqui, né, doutor? Então, agora, para fazer diagnóstico da pneumonia, o que a gente geralmente faz? O médico, só com o exame clínico, só colocando estetoscópico, às vezes, no pulmão e ouvindo, dá para saber que o paciente tem uma pneumonia. Não precisa pedir exame nenhum, mas, muitas vezes... Só de escutar? Só de escutar o pulmão. A gente pede um raio-x como esse, por exemplo, olha, desse lado aqui vocês veem o raio-x normal. O pulmão por dentro, ele é pretinho. Isso aqui é ar, ó, tá vendo? Bonitinho. Agora, compara com esse aqui. Aqui é o pulmão direito, aqui é o lobo médio. O pulmão direito tem três lobos. O lobo médio tem uma baita pneumonia, olha. Isso aqui, ó. E aqui não tem nada. Então, isso é uma pneumonia do pulmão direito e a gente tem que tratar. Geralmente, o tratamento, a gente usa antibiótico, antifúngico e assim, depende do tipo de bactéria. Só de olhar o raio-x, a gente já mais ou menos sabe que antibiótico usar. Na maioria das vezes, não precisa internar. Tomando antibiótico, ficando em casa, em repouso, você melhora 100% e sem sequela. Mas eu tô vendo aqui que tem vacina. Essa vacina é pra todo mundo, todas as idades? Então, normalmente, o calendário brasileiro de vacinação, aliás, o calendário mundial, né? Preconiza todo mundo tomar vacina contra a pneumonia. E aqui no Brasil, a gente tem esses dois tipos de vacina aqui, olha. O tipo polissacarídica 23 e o outro tipo, que são as duas, a 10 e a 13. Depende muito do seu caso, depende muito de quem é você e da tua família. E os médicos, os pediatras e os clínicos sempre indicam a vacinação apropriada. Antes, não adianta você dar com a pneumonia e tomar. Você já toma. Não, tem que tomar antes. Eu sei que a gente já falou sobre muita coisa sobre a pneumonia, mas pra gente arrematar, doutor, existem muitos mitos e verdades. Eu queria que o senhor viesse até esse quadro aqui. Tá bom. Que nós temos seis e eu quero tirar dúvida com a senhora agora. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, pneumonia é uma gripe mal curada. Mito ou verdade? Todo mundo pensa que é verdade, viu? Pneumonia é uma gripe mal curada. Mas como você vai mostrar agora, isso é um mito. É um mito. A pneumonia não é uma gripe mal curada. A pneumonia é pneumonia. E gripe é gripe. Agora, todo mundo fala, ah, doutor, eu tô com um princípio de pneumonia. Mito ou verdade? Não existe princípio de pneumonia. Pneumonia é pneumonia mesmo. Ela já tá lá e não tem problema. Agora, em terceiro, problemas do coração aumentam o risco de pneumonia. Isso é sério e é verdade. Toda vez que você tem uma doença crônica, você pode ter mais riscos de pneumonia. As crianças são mais vulneráveis à pneumonia. É verdade. Como eu falei, crianças abaixo de dois anos de idade, até de cinco anos, elas têm imunidade um pouquinho mais complicada. Podem pegar mais pneumonia. Precisa de mais cuidado. Mais cuidado. Pegar pneumonia pela segunda vez é mais perigoso. Isso é um mito. Você pode pegar até cinco, seis vezes pneumonia, que isso não é, quer dizer, é perigoso. Mas você pode ter o seu sistema de imunidade bom e isso aí não tem nenhum problema. Em sexto? O indivíduo deve ser hospitalizado em todos os casos de pneumonia. Não é verdade. Você não precisa internar toda hora que você tem pneumonia. Só os casos que têm muita falta de ar e que a sua pressão arterial começa a ficar baixa. Doutor Sproster, mais uma vez, muito obrigada por sua aula. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Você vai ficar ainda com o pessoal de casa porque você vai daqui para o chat do I7, né? Eu vou para o chat já, já. Me esperem no chat que a gente vai conversar muito sobre saúde ainda. Isso. Meio dia o doutor está lá para responder todas as suas perguntas. Taeme, um beijo para você e melhoras, viu? César.